1ª Reis, capítulo 20, verso 28, diz assim E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos Para que saibas que eu sou o Senhor Essa passagem nos ensina algo tremendo O Deus que te dá vitórias nos montes também te faz vitorioso nos vales Montes significam os lugares altos É quando as coisas estão bem na nossa vida Ao contrário, os vales representam os dias de luta e de tribulação Que estamos sujeitos a enfrentar O povo de Israel havia conquistado uma grande batalha contra a Síria Eles venceram os sírios em uma montanha na Palestina Mas os sírios disseram que Israel tinha vencido Porque a luta havia sido travada nos montes Eles entenderam que o Deus de Israel era Deus dos montes E que se a luta fosse no vale, os sírios derrotariam os israelitas Eles disseram, o seu Deus não pode salvá-los no vale Mas o profeta disse que Deus ia livrá-los novamente Para que os sírios soubessem que Ele é Deus dos montes e dos vales Não importam quais sejam as circunstâncias que você esteja enfrentando Deus pode fazer com que você vença Nos montes ou nos vales Deus tem o controle de todas as coisas A nossa vida está nas mãos do Senhor Quando enfrentamos problemas, Satanás quer colocar na nossa mente Que Deus nos abandonou E que Ele se esqueceu de nós Mas Deus pode e quer suprir todas as nossas necessidades Mesmo que você não esteja vendo solução para os seus problemas Lembre-se de que servimos a um Deus que opera milagres No meio do deserto, Deus mostrou sua grandeza para o povo de Israel Quando fez brotar água da rocha E fez descer alimento do céu A palavra diz que durante o dia O Senhor ia adiante deles Numa coluna de nuvem Para guiá-los no caminho E de noite numa coluna de fogo Para iluminá-los Se você tem enfrentado batalhas Sejam elas físicas ou espirituais Na sua vida, na sua casa Ou nos seus relacionamentos A Bíblia diz que com Deus podemos vencer um exército E transpor as muralhas O Senhor também nos ajuda a carregar o nosso fardo Jesus convida a ir até ele Todos os que estão cansados e sobrecarregados Para que recebam descanso em suas almas Quando sentimos que não vamos ter mais força para prosseguir Podemos pedir a ajuda a Deus Que ele certamente virá em nosso auxílio Quando você estiver passando pelo vale O diabo vai querer te convencer que Deus não é tão bom assim Que não vale a pena servir a esse Deus Mas não desista Continue na peleja Busque a Deus com mais força e intensidade Pois Ele é Deus que te concede vitórias Independente da situação em que você esteja Eu quero orar por você Senhor, ouça nesse momento A oração daqueles que têm enfrentado lutas E que por causa das circunstâncias contrárias Perderam a esperança de verem dias melhores Que o Senhor opere um milagre na vida desse irmão e dessa irmã Que tem buscado a sua face Que os vales e os desertos pelos quais eles têm passado Sejam vencidos para a glória do teu nome Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira Inscreva-se no canal Minuto com Deus E conheça mais mensagens Que vão edificar sua vida E conheça mais mensagens Que vão edificar sua vida Que vão edificar sua vida